O tempo passou, minha vida melhorou E hoje eu não sou mais o bobo que te ligava Tentava puxar assunto e não arrumava nada Só dava atenção pra quem roubava e traficava Me joguei na vida louca de CMC Quantas vezes eu pedi ajuda pra você Compartilhar minha música o dedo não vai cair Mas pra me ajudar um degrau não deu pra descer E todas as mina que no grupo me zoava Pagava palco bandido que não dava moral Hoje tá chorando, jurando que me amava E aquele comédia parou no balanço geral Mas tá suave porque eu não guardo rancor Me chama de canalha, malandro e de larapa Mesmo que você seja a última da fila amor Não quer dizer que não esteja mais no meu cardápio Composto pela loira, pela ruiva e a morena Que gosta quando eu vou no toque da Hyundai Hoje a noite é logo e sem papá rola salseiro Com as amigas elas pra na polícia sempre tem mais O tempo passou, minha vida melhorou E hoje eu não sou mais o bobo que te ligava Tentava puxar assunto e não arrumava nada Só dava atenção pra quem roubava e traficava Me joguei na vida louca de CMC Quantas vezes eu pedi ajuda pra você Compartilhar minha música o dedo não vai cair Mas pra me ajudar um degrau não deu pra descer E todas as mina que no grupo me zoava Pagava palco bandido que não dava moral Hoje tá chorando, jurando que me amava E aquele comédia parou no balanço geral Mas tá suave porque eu não guardo rancor Me chama de canalha, malandro e de larapa Mesmo que você seja a última da fila amor Não quer dizer que não esteja mais no meu cardápio Composto pela loira, pela ruiva e a morena Que gosta quando eu vou no toque da Hyundai Hoje a noitinha logo e cipa vai rolar salseiro Faz a miguelão explana, por isso sempre tem mais DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas O tempo passou, minha vida melhorou E hoje eu não sou mais o bobo que te ligava Tentava puxar assunto e não arrumava nada